O que é isso? 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 A pessoa que não é que não é que a gente não é que tem a gente que é a gente que não é que a gente não é que é a gente que não é que é a gente do nosso trabalho. É isso tudo isso, é que é isso tudo isso. O dia 4 de novembro, como vocês sabem, é a jornada do matrário da independência. Havia uns pais fundadores de este país que conhec'emos. O que é o primeiro presidente, o Papa Zézalan, o primeiro partido político da República, é o BACO. Então, é uma jornada que nossos grandes-parents colocaram para ter a liberdade. Por isso, eu tenho um partido político chamado Unidade do Comfort, mas eu fui ver também o meu grande-frere, o Ansemi. Nós fizemos a symbiose para mémorizar a jornada de hoje. Então, eu acredito no sépire que em retarde. Dorenavão, todos os quatro, nós vamos ter de conviver os officieis, eles que vêm célébrar com nós. Isso foi a preocupação dos nossos homens. Então, todos os quatro, nós vamos ter de conviver os officieis, para invitar os cômodos que ele permanece, eles podem fazer alguns. Como a mãe de Zézalan está sempre vivante, eles podem vir a testemunha de falar da família. Eles são os homens que eles vão poder ter a independência. Nós estamos tentando comemorar a 72ª ano de morte da independência de nosso país. Esse grande tom que você vê, acompanhado de seus irmãos, Zézalandou e outros, eles têm construído essa naciona na história. A história de São Paulo não pode ser escrita sem esse tom. A população congola, em princípio, deveria estar aqui, como nós vemos em outras mortes de morte de esse país, notamment Lumumba, de cérémonia oficial. Naquela época, nós deveríamos ter aqui comemorar esse tom, porque ele foi um dos mortes de essa nacion. Ao-delá de São Arthur, ele foi presidente da república de esse país. Ele fez Joseph Kassavo. Nós, como Benacomu, seu povo, não podemos deixar ele nos oubliais dos outros. Nós estamos vindo lhe comemorar, celebrar essa jornada, lhe rendre hommagem para seu combate. E nós continuamos a seguir esse combate para a verdadeira liberdade. Você sabe que é uma personnalidade que serviu essa nacion. E, em seu loyão servi, ele nos rende. Nós continuamos a servir de exemplo até esse dia. Você viu o Estado do início do seu mandato? Ele é levado em mission. Ele levou a retornado o dinheiro restante da mission no conto do trésor público. É o exemplo, ele foi feito por esse tom, e há desde lá, mais de 60 anos. Então, nós não podemos esquecer esse grande tom. Ele levou o emprego. Ele é levado em gestos. Ele é levado emoto. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. 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 Não, não.